Oiê, bem-vindos a mais um vídeo, vamos de mais comprinhas, sim, comprinhas, muita coisinha aqui, gente, de farmácia, supermercado, mas vocês viram aí na tub do vídeo, eu também tenho uma caixinha aqui da atacada das maquiagens, porque muitos produtinhos novos sendo lançados e eu não me contenho, né? Nos lábios de hoje, Mia Make Batomate Stick na cor 404, um batomate muito bonito, que realmente desses lados tem matificados. Vou começar com esta sacolinha aqui, gente, que é da lojinha Miss Biju, ela tem algumas espalhadas aqui por Salvador e eu fui lá pra comprar um presente e acabei trazendo alguns itens pra casa. Inclusive tem dois itens aqui que eu não vou mostrar a vocês, que são itens que inclusive vão pra desapega, e três itens novinhos que eu comprei pra ir pro desapega, porque já a gente tá compartilhando 2 mil inscritos e eu quero que vocês recebam um desapega aí bem legal, lógico, quem for sorteado, porque infelizmente eu não consigo sortear muitas pessoas e dar prêmio, prêmio não, né, gente, e dar um desapega, um carinho, um mimo a todas vocês. Infelizmente eu ainda não consigo isso, porque eu não ganho do YouTube, né, gente, eu não sou patrocinada, eu realmente trabalho pra ter minhas coisinhas e ganho de familiares e amigos e meu esposo também, então assim, né, eu não consigo presentear todo mundo ainda, infelizmente. Vamos falar que comprei este laço maravilhoso, rosa, lindo, pra usar aqui com o meu cabelinho curto, porque eu amo usar lacinhos e ele foi, gente, 4 reais, tá, o preço inclusive está aqui, ele foi 4 reais, amei. Comprei também esses elastiquinhos, porque eu quero tentar fazer penteadinhos aqui com o meu cabelinho curto e também foi 4 reais o precinho está aqui. E por fim, lá na Mix Bijur, que eu posso mostrar pra vocês agora, eu comprei a base novamente da Siriguius, dessa vez na cor 4, pra poder dar certo e eu poder trazer um vídeo de testando makes pra vocês e ter mais uma opção de base bem baratinha por aqui e ela foi 10 reais, tá? Na Mix Bijur, foi isso, vou mostrar agora pra vocês, eu vou deixar a caixinha das maquiagens por último, vou mostrar pra vocês essa super compra que eu fiz aqui, ó, no supermercado, está nessa quadrinha da Oboticário, mas é uma super compinha de supermercado, que tem aqui itens de higiene, então eu estou aqui, anotei todos os preços dos produtinhos aqui pra poder falar com vocês. Vou começar por artes flexíveis, eu gosto muito de comprar essas da marca Tops, sempre nessa versão econômica que vem mais cotonetes e eu passo um preço razoável, saiu por R$5,98, tá? Lá no supermercado também, esse meu creme para pentear já tinha acabado, que é o seda bom, apaixonado por cachos, eu gosto sempre de ter ele aqui, então trouxe novamente e ele custou, gente, R$18,90, isso mesmo, meus amores, R$18,90. Mas é muito bom, eu uso intercalando, as minhas cestas estão curtas, então tem durado bem mais, então vale aí o preço. De seda também eu trouxe uma novidade, gente, pra testar. Eu espero que eu goste, porque o pote é imenso, são 700ml, assim como o pote de seda ceramidas que eu tenho usado ultimamente, mas o seda ceramidas eu amo, né? São esses novos aqui, gente, que são os joias da natureza, foram lançados em três versões, eu não ia trazer os três, lógico, não tinha nem condição, vou testar um por vez e escolher aí o que eu gosto mais. Diz aqui que deixa os fios 72 horas perfumado, que é um produto liberado. Eu trouxe o Bomba de Argan e Murumuru, achei a fragrância super gostosa, super gostosa mesmo, ele é um creminho branco, assim como ceramidas, espero que dê certo nos meus fios, gente, porque assim... Diz aqui também que o frasco é 100% reciclável, tá? E o valor dele foi R$ 21,90, achei bem bacana, porque são 700ml. O Bogueiras, o Bomb, são 400ml e é R$ 18,90, então aí muito bom o preço desse novo lançamento. Eu trouxe também pra casa, gente, este creme Nivea aqui, mil, que tradicionalíssimo, que tem o quê? A fragrância tradicionalíssima de Nivea, pra poder usar, tem muito tempo, muito tempo mesmo que eu não uso hidratantes da Nivea, principalmente nessas versões, assim, tradicionalíssimas, estava afim de testar e saiu a R$ 12,99. Lembrando que essas compras de supermercado foram lá do supermercado Redmix, que é o supermercado que eu fiz compra este mês. Trouxe ainda, gente, duas versões de sabonete líquido, tava lá procurando meu sabonete da Dove, de baunilha, não tinha dessa vez, e aí eu resolvi apostar em um que é sucesso por aqui, que é o Camélia do Campo e Horas de Almendas da Palmolive Naturals, e saiu esse daqui a R$ 5,99, é uma embalagem de 200ml, eu consigo usar aí em torno de 15, 20, às vezes até 30 dias. Lembrando que sabonete líquido eu uso apenas na minha rotina noturna. E apostei, gente, nessa versão aqui de looks, ele diz aqui que é um sabonete para as mãos, mas com certeza eu vou usar no corpo, que é o Essências do Brasil, essa versão aqui é de Dama da Noite, diz que tem óleo de copaíba, estou curiosa, esse se maná fragrância, e esse saiu R$ 8,90. Trouxe também dessa versão Essências do Brasil, esse sabonete em barra, eu não costumo mostrar aqui o sabonete em barra, que eu compro, a não ser que seja de lojinhas como o Boticário, o Natura, mas resolvi trazer porque é uma novidade, esse é o de Bromélia, achei a embalagem lindíssima, ele tem 120g e custou R$ 3,99. Achei um pouco caro, mas é um lançamento, fiquei curiosa para testar, então trouxe para testar. Vou mostrar aqui ainda itens que precisava, com certeza não, gente, mas trouxe devido ao preço. Eu trouxe dois kitzinhos desse da Nasco Origem, a única coisa que eu já testei da marca, foi um hidratante que eu não curti, porque eu achei que isso é boa, que a fragrância não é tão bacana, ainda demora para secar, mas eu resolvi apostar nos shampoos e condicionadores, para testar também, foram muito baratinhos. A duplinha, gente, estava saindo a menos de R$ 7, estava saindo a R$ 6,96, lá no supermercado Zedmix, então eu trouxe essa versão aqui, que é a versão, esse cacho rola ou enrola, que é com óleo de oliva, ou no caso, azeite de oliva, né, curiosa para testar, shampoo e condicionador, e também trouxe essa outra versãozinha aqui, gente, que é a versão de coco, também trouxe shampoo e condicionador, tá, que é de óleo de coco, e sai pelo mesmo preço, R$ 6,96. Dos supermercados, eu ainda trouxe dois antitranspirantes, que eu não tinha mais nenhum backup, e o que eu tinha aqui já estava finalizando, eu trouxe esses dois de novo, porque figurinha repetida, gente, mas que é coisa boa, boa, que vai aguentar no calor, que vai me deixar protegida, que vai me deixar cheirosa, que não vai deixar a minha axila, desprotegida, e ainda assim desidratada, porque eles ainda hidratam a axila, trouxe dois antitranspirantes de Monange novamente, o hidratação intensiva, que aí é o meu top favorito, e proteção seca, que também é top favorito por aqui, então mais repeteco para vocês. E para mim também, lógico, e cada um saiu a R$ 7,50. Monange já foi mais baratinho, já foi mais baratinho, mas assim, gente, qualidade incrível, então vale, e ainda está mais barato do que Nivea, do que Rexona, pelo menos aqui, porque Nivea, quando eu encontro na promoção, aqui eu encontro por R$ 10,00, e Rexona quase nunca tem entrado na promoção, então já não usa bastante tempo. E para finalizar, vamos para essa caixinha maravilhosa aqui da tacada das maquiagens, o preço desses itens, gente, vou deixar aí na descrição do vídeo, porque eu esqueci de pegar a notinha, que eu deixei separada, mas trouxe mais uma esponjinha da linha Fios de Ruby Rose, porque é boa, é baratinha, se eu não me engano, foi R$ 10,00 a esponjinha, tá? Gostei, aprovei, eu estou com um manhoso aqui, então já deixei uma de backup, por quê? Porque a de Marissade é sensacional, é, a de Nina Secrets também, gente, mas são bem mais caras, custam aí entre R$ 25,00, R$ 30,00, R$ 35,00, às vezes até R$ 40,00, depende do lugar onde você for comprar, então, gente, R$ 10,00 para uma esponjinha que é muito boa, valeu demais. E o que? Gente, quem é a estrela desse vídeo de hoje? Essa duplinha aqui da SP Colors, sim, gente, trouxe essas duas belezinhas da SP Colors para a minha coleção, são as palestinhas I Have a Big Dream, tá? Eu trouxe a versão A, sim, eu já abri, elas são bem títicas, mas elas são muito lindas. E também trouxe a versão B. Olha que coisa mais amorosa, quando eu digo que elas são bem títicas, gente, elas são títicas, tá? Palma da minha mão, minha mão não é tão grande, e ela fica aqui, tá? Eu consigo segurar ela com a mão toda, muito lindas, trouxe, se eu não me engano, elas saíram em torno de R$ 23,00, R$ 26,00, caro, se eu não me engano, mas vou conferir e na descrição do vídeo vai ter o preço. Então, para você ver o preço certinho, confira aí na descrição, mas elas são muito bonitas. E se tratando de SP Colors, tem o quê? Tem pigmentação. Então, compensa super. E lógico, né? A gente está vindo aí com muitos vídeos, vocês já estão acompanhando o vídeo de coleção de maquiagem, então se preparem, porque esse ano eu quero, assim, tirar uma quantidade de paletas aí bacaninha. Por quê? Porque está vindo muita coisa nova, gente, muita coisa nova, tem muita coisa, assim, mas das antigas que eu já não uso tanto, então não vale a pena ficar, eu sempre digo para vocês. Ao mesmo tanto que eu venho comprando, eu quero ir acabando, eu quero ir desapegando, porque não compensa eu ter um mundo de coisa enfurnada e não poder compartilhar com outras pessoas. Então, como eu trouxe coisas novas, tenho trazido muitas coisas novas, nada mais justo do que desapegar e também compartilhar, né, com outras pessoas, é um pouco desse universo que eu gosto bastante. Agora eu estou indo, esse foi o vídeo de comprinhas de hoje, fique por aqui, para os próximos vídeos de comprinhas, e é isso, um super, hiper, mega, big beijo, já me digam se vocês querem que eu teste algum produto, seja o de cabelo, seja o da make, vou testar tudo, é claro, mas me digam aí o que vocês já tem preferências para eu trazer para já, tá bom? Um super, mega, big beijo, fique com Deus, eu amo muito, muito, muito vocês, tchau!